Fala Machiners, tudo bem com você? Espero que sim. Galera, como de costume, mais carro, mais motor aqui. E hoje a gente vai trazer um super híbrido, um carro enorme, com bastante potência também. Então fica aí e confere. Galera, hoje a gente vai falar de um GWM, um Aval GT 2024, híbrido. Então ele tem aí o melhor dos dois mundos, tanto o motor a combustão, quanto o motor elétrico. Galera, como eu falei, é um carro grande. Ele se enquadra como um SUV, e ele é um SUVzão legal. Mas mesmo ele sendo grande e pesado, ele tem bastante motor para comportar. Ele faz um 0 a 100 na casa de 4.8 segundos. Então ele é um carro bem rápido. Uma coisa bem legal também, assim, falar desse carro, que ele vem com uma garantia de 5 anos. Uma garantia bem estendida, aí se for comparar com outros carros mais populares aí. Ele é um carro aí que combina bastante os dois mundos, né? Ele tem um motor esportivo, mas ele tem uma característica bem família. Olha, ele é um carro de 5 lugares com 4 portas. O seu motor a combustão, ele conta com 150 cavalos e 23 quilos de torque. Já o seu motor a bateria, ele conta com 177 cavalos e 30 quilos de torque. Isso tudo somado dá um motor bem potente. Galera, quando esse carro combina a potência do motor a combustão junto com a potência do motor elétrico, ele vai para 393 cavalos de potência e 77 quilos de torque. É incrível a potência desse motor. Como eu falei, ele é um carro grande para a família. O seu comprimento fica aí na casa de 4.7, a sua largura 1.9 e a sua altura 1.7. Então, é um carrão aí. E o seu porta-malas está na casa de 515 litros. Então, dá para carregar bastante mala também. Galera, a velocidade máxima dele fica na casa de 180 quilômetros por hora. O seu consumo também é diferenciado. Ele faz na cidade 11.4 e na rodovia 10.4. Seu motor a combustão vem em 4 cilindros em linha. E ele conta com duplo cabeçote também. E ele conta com duplo cabeçote também. Mano do céu! Muito forte, velho! Galera, espero que vocês tenham gostado desse carrão aí que a gente trouxe para vocês. Então, não esquece. Se inscreve no canal, clica no gostei. E muito obrigada por ter ficado até aqui. Valeu, galera. Obrigada. Até que faz de novo? Não, top. Até que faz de novo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.